Música Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para o curso gratuito de formação de brigadas de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação federais do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As vagas vão ser definidas conforme a necessidade de cada unidade de conservação. O curso tem carga horária de 40 horas. Entre as exigências para participar do curso de formação está a idade. Os candidatos devem ter entre 18 e 55 anos e preferencialmente residir próximo à unidade de conservação. Os interessados devem ainda passar por dois processos seletivos, onde vão ser observadas as habilidades dos candidatos e eles ainda devem passar por uma avaliação física. Em cinco anos, o ICMBio já formou 12 mil brigadistas. Para mais informações sobre a inscrição, acesse o site do Instituto de Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto